Música Música tu vai para onde cara lambida e tu arrumadas um caboclo para ser teu chaleiro foi e agora? segurança particular tudo bom caboclo Primeira de luxo, doutor. Graças a Deus, né? Acabou testado e aprovado, né? Tudo bom, meu filho. Vai em casa, vai em casa. Tu vai levar um em casa. Tem água aí para beber? Tem na hora, né? Tem água, tem tudo aqui, ó. Ô, caro lambida, tu não viesse de pé? Mas vou na moto, mas você. Ele me deu umas calcinhas, me deu umas calcinhas. Não tenho calcinha. Sábado não está festa de milhão, é? Domingo. Nós vamos, nós vamos. De Jacso Silva, né? De Jacso Silva, né? É a festa de milhão de seguidores, né? De Jacso Silva, né? O cabo testado e aprovado, é Francisco. Eu já sou um amigo, foi caro. É o meu amigo. Como é que eu passo a fona para eu, né? Vou, vou que eu passo a fona para você fazer. Tem ou não tem? Tô doidinho, Francisco. Já veio almoçado, já da casa do seu porro. Ele pensa que eu sou trouxa aí. Galera, já vem almoçado da casa do seu porro. Já vem na quarta da tarde. Se tiver o que você tiver, você leva. Eu botei uma rede. Chega para cá, quer tomar água. Deixa eu pegar o copa aqui. Tem a água no filtro aí. Aí em cima. É ali em cima. Olha os copos. Olha os copos. Bote, meu filho. Ó, que vontade. Tão pra cá ali. Eu tenho uns pôr uns carcinhos para ele. É? Pôr uns carcinhos para ele. Ó, quem chegou ali. Quem chegou? Quem chegou aí. Ó, vai ver quem é, Francisco. Ó, quem tá ali. Valeu! Uuuu! Que bom! Vou uma moto nova agora, pôr. Minha moto. Aqui foi uma moto nova. Não tá voando o Jack não? Hein? Não tá voando o Jack não? Não, não. Hoje é sábado. Sabador, papai. Mas tu vai levar o homem, tu vai levar o homem. Vô, quer levar também? Não quero não. Bora, eu limpeço a moto agora. Não, tu vai levar em Saloá, é? Bora, tem coragem. Tu vai levar João para onde? É o João, João é topado. João vai para Saloá, é? Eu vou para Saloá, né? Já aproveita a corona já. E João vem de que? Moto táxi. Vixe, mano. Diz que era o sonho dele conhecer aqui a gente, aí está... Aí pronto, aí ele estava lá em casa, eu já ia subir já. Aí eu disse... Aí ele mandou... O vídeo de Francisco. Aproveita e vai lá conhecer o Florento, aí está aí. Sim. Ele disse que é o melhor dia da vida dele. Oh! Olha que benção, rapaz. Meu irmão, é quem está feliz aí lá. Basta uma máquina de esquerda, pois. Quem? Tu? Eu? Para que que eu quero uma máquina de esquerda, pois? Comprei não, rapaz. Comprei não. Vamos comprar uma para alugar. Vou trabalhar com ela. Que alugue, nós dois. Bora fazer uma saciação. Ô cara lambida. Vamos fazer uma saciação e comprar uma para nós. Saciação, bora? Ei, diz que o prefeito vai fazer o campo. Fazer quando? O reto. Domingo, amanhã, domingo. E a máquina não estava lá não quando eu passei. Já está fazendo estrada para adiantar o processo. E é? É. E a gente... Ô João. Ó Francisco. Ô João. Cadê as carcinhas para ele? As carcinhas você já guardou, não foi? Quando pegar só é usar, né? Vamos comprar o teu, né? Vamos. Gordo, Francisco. Você é gente boa. Ô Rafael. Tu vai pagar ali uns agora, hein? Comprei. Comprei. Vou. Você foi esse Skype-Pay. Esse visitou ele logo na alogéia. Você... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aí no caso foi ele logo comprar uma calcinha para eles. São da Catarina quase todo. Ih, é? O João aí dizendo lá e dizendo no nome da cidade que ele montava móvel. A gente saiu e montou um barra um cara lá na empresa. Aí desconhece tanta cidade muito. Poxa. Primeira de luxo. Eu refleti de que? Yavum. 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 Tem não, Francisco. Não tem não. Mas eu arrumo para você lá nos barranóis. Tem. Vai buscar... O que chegou meu foi aquele produto lá que mata a formiga. Pronto. Então cabe aqui tranquilo. Isso aqui já era para botar ele. Que a gente bota soro. Soro até soro. A formiguinha vem no soro. Vem de tomar soro. Se é assim respingado no chão ela vem atrás de soro. Ela gostou dele? Ela gostou dele? Não. Tem mangalinha? Vai lá vai procurar. Ela pega o produto. Hum. Aí bebe o melzinho. Aí sobe para o... Para comer. Para comer dela. Aí lá ela... Acaba com o resto que tem lá. Poxa. No caso não tem não formiga mais não depois desse produto. Poxa. Aí eu estou precisando. Nós estamos precisando muito. Mata formiga. Fica nada não. A formiga do bolo que diz. Sim. Alec levou e disse que lá não tem não também. Acabou-se depois do remédio. Aquela é formiguinha chata né? Ô formiguinha. Tem um produto que ela... Tá pra caramba mesmo. Acabou com tudo mesmo. Com o Ronaldo que indicou já. Eu comprei e já acho aqui. Já tem um produto primeiro já para ela já. O cara fica caçando formiga para botar um remédio. Sim. Primeiro. Tem manga aqui não. Você achou manga? Se as pratinhas você paga. Se achar leve. Nossa. O que você achar nesse quintal é seu. Aqui tem aqui né? Que tem aqui. Veja. Pagar as caçolas de Francisco. Viu. 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 Passar na loja para pagar as caçolas. Para pagar as caçolas de Francisco. João está feliz. Hã? João está feliz. Hã? 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 Não tem coisa melhor no mundo. Primeiro de luxo. Acaba testado e aprovado. E manda um abraço lá para Jacson Silva. Um abraço sem vergonha do Jacson Silva. Não tem vergonha do Jacson Silva. Grande amigo. Eu vi ele um dia desse no posto da terra. Fiz uma resinha da bomba com ele lá na feira. O que é? Gravei até um vídeo com ele. Hã? Primeiro de luxo. Você ia lá na minha casa né? Era. Mas eu já encontrei você. Porque ele está de bom tamanho né? Eu vou arrumar uma revistinha para vocês tá? A revista dá uma roupa. Para você vender perfume aí da Boticário. É boa Francisco. Graças a Deus. Minha casa é boa. Dá para morar lá mas vamos. Dá Francisco. E a sua casa aí vai deixar a casa aí. Você vai vender é? Vai vender é. Fala. Porque tem um descaio. Tem um descaio. Vendo ou não vendo? Vendo dinheiro é complexo. Tem dinheiro. É só dar uma festa. Passei lá não vi a máquina não. A máquina. Ela está fazendo a estrada. É da prata já não? É boa. Já ferra da prata já. Uma máquina daquela é barata. Uma máquina daquela. É barata Francisco. Dois milhão de real. Dois milhão. Tá bom. Dois milhão de real. Vixe Maria. Dois milhão. Vixe Maria. Fazer uma massinha. Fazer uma massinha. Uma máquina daquela. Não concreto. Não sei de nada não. Vende. Vai trazer. Vai trazer. Vai. Será que entra aí? Será que entra aí? Gostei Francisco. Você é um cabogete boa. Cabogete boa né irmão. Você tem muitos anos de vida para nós todos né. É um cabogete todo né. É muito bom né Francisco. Que hora é agora? Que hora é agora João? Que hora é agora? A hora. A hora. Falta dez para as três. Dez para as três. Francisco atrás de almoço. Tem um almocinho para me dar. Você já almoçou na casa de socorro. Você já almoçou. Deixe ser mentiroso. Você já almoçou não mano. Você sabe que eu não gosto de mentira. Chega para cá. Chega. Você já almoçou não. Você já almoçou não. Almocei. E por que você está pedindo almoço? Deixe ser sem vergonha seu caba. Sem vergonha seu caba. Você sabe que eu não gosto de mentira nem de ser vergonheza. É. Comer Francisco. Comer. Comer. Galera já sai almoçado e vem pedir ó. Três horas da tarde. Vem pedir almoço. Ele já almoçou já. E ser pantinho dele. E ser gula. E ser gula. Eu vim almoçar aqui. Meu filho é que nem moleque. Eu vim almoçar aqui. Sim. Eu vim almoçar aqui. Depois você arruma o dinheirinho para nós ir almoçar no bar do camarão. Quando você chamar. Almoçar coisa. Quando você tiver um dinheirinho para pagar. Nós vamos almoçar lá né. Quando você pagar nós vamos. É. O Zé é só de reino hein. Batinha. Quando ele pagar. Ele vai viu. Tem outro. Se relojar é quanto? Se relojar é quanto? Se relojar é quanto? Quer dar mil reais de relojar agora. Ele vai de batuja. Ele vai de batuja. Ele vai de batuja. Esse ano. Vou ter um grado lá para me dar não. O tratorzinho que você ganhou no Cabo de Oliveira. Vou ter um grado lá não. Vou ter um grado lá não para me dar um grado. Você está ligado? Tem. Tem não Francisco. Que eu vou mandar o Zé Francine fazer. Será que ele faz? Será que ele faz um grado? Faz. Ele faz um grado. Nem que seja. De bater te juro. Vai e faz. Vixe. É a lã. Eita. É assim. A da luz. Ih. Essa foi boa. Não vai de pé não né. Boa não. Mas já é. Agora Francisco vai de pé para casa dele. Que ele veio de pé. Francisco vai de pé. Que ele veio de pé. Vai de pé. Você vai levar eu na minha casa. Levar eu na minha casa. Você não veio de pé. Eu vim almoçar aqui. Quatro horas da tarde você quer almoçar? Almoçar. Ou se você já almoçou. Você já almoçou né. Almoçar. Você já almoçou né. Almoçar. Almoçar. Eu vou botar pegada em você. Para você deixar desse patinho. Almoçar. Vai levar eu. Leva eu. Leva ou não leva. E além do mais você vai de pé. Levo. Na moto é mais você. De pé. Na moto é você. Pé. Como o seu está sabido tá. Está dormindo. Graças a Deus. Então fale baixo. Fale baixo. Uh. Eu vou na moto. Eu vou ter a graça aqui. Vou ter a graça aqui. 50 milhões. Conheceu o grande amigo João. Joga aqui bem. Show de bola. Um abraço galera. Vou levar o Francisco para a casa dele. De certeza ele almoçou na casa de socorro. Tranquilo que ele veio na parte da tarde. Mesmo assim ele tem um pantinho de pedir almoço na casa do povo. Francisco é desse jeito ó. Tem hora que ele almoça em duas ou três casas aí. E ainda fica pedindo almoço ao povo. Cê tá doido menino. Cê tá doido menino. Um abraço galera. Tamo junto. No fro é? Deixa usefulckas aí tá? Tchau tem hora joinha. Até nessa endesa. Tchau.